Bom, de moto você ficou com medo e tal, não quis ir tocando. Agora é o seguinte, já abrimos a capota do carro, tá eu, Pedrão e meu pai, os três homens da casa. A gente vai dar um rolê e eu quero pegar a sua reação atrás do volante e no passageiro, demorou? Fechou. Fechou? Você aguenta, coração? Tamo junto. Vai ser mais emocionante do que o parque que você já foi. Com certeza. É isso aí. Então vamos que vamos, já deixa seu like, mano, se inscreve no canal que agora é o vídeo da reação deles dentro do carro, dentro da Ferrari Califórnia. Minha também, né rapaziada? Vamos que vamos, é nóis, partiu! Pô, tem um monte de coisa aqui. Tem, tem um monte de acessórios aqui. Bom, tu preparado vocês? Sim, vai. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Coisa do sinto? Então vamos que vamos. Ai. Ai. Vamos. Você pôs o banco pra frente pra dirigir, eu tô mal em cima aqui. E aí? Mano, aí fica tudo doido. Fica tudo doido. Vamos o papel lá que vai, Pedro. Ah, deixa eu pegar esse papel, põe ele no porta-luca ali, põe. Nossa, é do dia, falou que logo, logo você compra uma dessa aqui. Logo, logo, né? É. Carinha, você precisou que o carro dela tá aqui? Não. Carinha, você põe meu rosto. Meu Deus, meu Deus. Segura no banco, não tem como, né? Meu Deus, meu Deus. Se você pegar uma estrada aí? Nossa. Ó, aquele ali anda também, hein? Lotus. É o Lotus? É o Lotus. E esse ali anda também. Pedro, é um carro, é um carro, é um carro exótico, né? É um carro cortinho. Ó, Pedro, não é qualquer babaca que pode ter um carro desse, não. O cara não sabe o emocional, né? Não, tem que saber, tem que saber. É, tem que saber a máquina que você tem na mão, filho. Que nem a moto também, né? A moto é a mesma coisa. A moto é a mesma coisa, filho. O cara que não saber controlar, não saber que máquina é. O Mustang não fica atrás, não, né, filho? Não, o Mustang é bonito, né? Você trouxe esses carros baixinhos com, sei lá, seu Corvette, né? É, tudo popente, é, tudo esportivo. Tudo esportivo, é. E fica Rachel, muito bastante aqui, né? É, você viu quando você abre a porta? Você fica ali no chão. A gente tem bastante estabilidade, né? Uhum. Quanto mais baixinho a gente, a gente tem mais estabilidade. Uhum. Eu vou até te auxílio aqui. O Pedro agarrou no banco aqui, ó. Agarrado aqui, velho. É igual o Mineiro, tô agarrado, filho. Daqui a pouco o meu bolet voa também, hein? Você foi pra trás. Mineiro agarrado no centro, tô agarrado no banco. Ah, meu Deus do céu. Vai com o meio do meu óculos lá, aqui, velho. Tá uma Lotus na nossa frente. Vocês não conseguem ver, mas tem uma Lotus na nossa frente. Ah, meu Deus do céu. É. Tá agarrado aí, pai? Eu tô suave, velho. Tô curtindo esse... Esse som, né, meu? Não, 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 não. Tá agarrado aí, velho. Nossa senhora, velho, valeu mesmo, hein? Tô com a cabeça aí, entendeu? Tá curtindo pra você? E mais? Mas ela entra direto também, né? É, tá no Sport, tá no Sport você que troca. Você muda de função, aí é ela que troca. O Sport você quer, você que... O Sport você que vai aqui no, no, no shift aqui, você que vai trocando. Essa emoção não esperava, hein, Pedão. Nem precisa de música, né, pai? A gente não fala, nem pode colocar música nesses caras. O robo no botão já é a música. Já é a música, já. A lotes continua aqui atrás. É? É. Tem muita, é muito cavalo, né, Pedro? Tem muita, é muito cavalo, né, Pedro? Segura, Pedro. E aí, Pedro? O que é que eu vou fazer aqui? Faz o retorno aí. Vai? Posso um pouquinho pra trás, Pedrão? Sim, pode. Tá bom. Vira tudo aí. Vira tudo aí. Isso aí, vamos embora. Agora você vai sair lá pra direita. Você vai procurar a marcha aqui na mão? E a borboleta já. Na marcha, então troca a marcha que tá forçando. Aê. A marcha é toda ali na borboleta. Aham. Vai, pai, faz uma curvinha pra você sentir aí. Nossa, aí, né? Acelera aí um pouquinho aí. Quando eu vou usar das vezes. Aí, ó. Vamos embora. Vamos embora. É que nem carro, mas não amo. Você vai reduzir um centimotor. Nossa. Você tá aqui, Marge? Aqui. Joga pra porta. Vai. Aê. E aí, né? Vai embora. Qual a sensação, cara? Nossa. Qual a sensação, meu brother? Tá reduzindo aqui. É, mas... Tá reduzindo. Joga pra esquerda, pai. Sai daqui. Pô, parece que nunca dirigiu, Pedrão. Não, mas tem que ser. Parece que nunca dirigiu a Ferrari Zona, né? É, é, é. Ó, eu burraquei na cara. Ficou bonito, hein, pai? Nossa, senhora. A cavala. É nóis, emoção, Pedrão. Segura aí, filho. Tô agarrado aqui, mano. Tô com a direita. Tô com a direita. Tô com a direita. Tô com a esquerda que dirigiu. Nossa, senhora. Não é fácil, não, Pedrão. Tá curtindo? É demais, cara. Eu nunca pensei. Eu laquei. Até os lábios ficam secos, cara. Pai, joga uma pra baixo, pai. Joga uma pra baixo. Pai? Se você joga uma pra baixo, tem que acelerar, né? Joga uma pra baixo. Muito bem. Mãe, deixa eu ser... Ai, ai, é isso? É doido. Nossa senhora. Pode muito, senão o motor vai ficar lá atrás. Pra esquerda, pra esquerda. Eu sei. Sabe? Tu da esquerda? Tô da esquerda. Você é comigo, velho. Olha. Esquerda e direita? Agora você vai pra direita. Pai. Oi. Puxa os dois pra trás, puxa os dois pra trás. Puxa os dois, puxa os dois pra trás. Acelera. Tá prendendo, tá prendendo. Uma experiência, né, Pedro? Tá prendendo, tá prendendo. Lógico. Vai entrar aqui? Vai entrar nesse faró direito. Vai no que ela fez, né? Não farão, não farão. Pra casa. Reconheceu? Nossa. Tá nervoso? Mesmo lá ficaram secos. Mas se equilibrar, você pode passar. Tipo assim. Você pode ir em treino já. A direita não tem problema? Não. Não, só dá um stop e vai. Não. Puxa. Puxa. Certo? Certo? É. Não, a polícia tá do lado lá. Não, pai. Não precisa frear o carro. Não. Você não passa a ser da minha frente. E aí? Nossa, não sei falar, né? Todo mundo mudo no carro. Todo mundo mudo no carro. Todo mundo mudo no esquerdo aqui. Todo mundo mudo no carro. É louco, ó. Nossa Senhora. Bom demais. Nossa, meus olhos tão secos, mano. Não, não acerta. Você acelera. Você vem pra trás, assim. O rosto. Você gruda no banco, né? É. Você não consegue... Você tem força pra ir pra frente. 20 horas pra trás. É que eu sou um cara prudente, não é que? Não, então. Por isso mesmo que eu peguei o carro. É. Porque eu sabia que você nunca tinha andado. Eu sabia que você ia curtir. Falei, vou fazer a sua surpresa. Stop. Você já fez o stop errado. Mas quando eu passei o stop de verdade, você tem que ir no zero e continuar. Tem que parar. É, aqui tá dentro do condomínio, não dá muito assim. Mas na rua... Tem que parar, né? O stop é você parar o carro, zero. Esperar até três e aí você sai. Não sei que você tá andando ainda. Você tem que parar o carro. Parar o carro. Agora você sai. Vai. Aqui é direito. É, é. Isso é o stop de verdade. Isso já sai foda. É. É, chegamos em casa. E aí? Coração acelerado, mano. Nossa senhora, mano. Que caminhada desse, filho. Eu não esperava por isso, cara. Não. Meu amigo ali, ó. Ele grudava no banco como se fosse um cavalo, mano. Ficou em choque, né, pai? Ficou em choque. E aí, Pedrão? Ficou em choque? Ficou em choque. Cara, é muito, 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 muito desce, cara. Mas é muita adrenalina. Aham. Curtiu? Demais. Eu não esperava por isso, cara. É incrível. É isso aí. Tem experiência. Aí, galera, deixa o seu like aí. Muito like. E se inscreva no canal agora. Não, não. Tamo junto aqui, ó. Mesma forma. Se inscreve no canal que o Bu aqui é demais. É o cara. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu, Pedrão. Valeu, cara.